O programa Surpreenda Varejo é uma parceria do SEBRAE com a FACESP. Esse programa visa potencializar as organizações, empresas do varejo, em parceria com as associações comerciais. Essa parceria será formalizada através de um contrato com as associações comerciais. Elas passarão essas informações para todos os seus varejistas e eles, por sua vez, que oferecerá aos empresários para que eles tenham um varejo mais competitivo. E todas essas capacitações que atendam às necessidades do mercado e dos clientes consumidores que são cada vez mais exigentes. A grande proposta é visar o aumento do faturamento, trazer mais clientes e se destacar perante ao mercado. Essa é uma parceria entre FACESP, SEBRAE e associações. São ferramentas que trazem para as associações repassar isso para os seus consulentes. Ou seja, são ferramentas para introduzir junto com os seus associados para melhorarem, principalmente em épocas sazonais. Ou seja, é a mola propulsora para as épocas festivas. Isso ajuda muito as associações. O programa está estruturado com alguns modelos de sugestões de pacotes e soluções, como o varejo da moda, datas comemorativas, inovação e varejo digital, com cargas horárias de 40 a 50 horas e duração de entre 3 e 4 meses. Será trabalhado tanto as questões de conhecimento, gestão, marketing, finanças, gestão de pessoas, como conhecimentos técnicos, que é dimensionamento de coleção, produtos, como definir um mix de produto, como montar um calendário e principais feiras do segmento. Serão implementadas as ações de mercados, participação em feiras, capacitação presencial, encontro de negócios, atendimentos presenciais, atendimentos a distâncias, como orientação técnica, videoaula, e-book e tudo mais. Essas capacitações se destinam a empresas do varejo e do serviço. Quem quiser mais informações pode procurar a equipe do Sebrae de Barretos e os postos de atendimento do Sebrae aqui na região. E as associações de outras regiões que tiverem interesse em saber mais sobre esse programa, procure o Sebrae mais próximo da sua região ou acesse o site. O Sebrae fornece vários cursos e esses cursos são repassados para os nossos consulentes. Essa é uma maneira e ferramentas para ajudá-los nas suas empresas, fortalecendo a sua parceria. E essa parceria vai trazer esses mecanismos, ferramentas para os seus consulentes, trazendo benefícios para repassar aos seus associados. Legenda Adriana Zanotto